E aí pessoal, beleza? Estamos continuando com uma série de vídeos sobre aparelho de medição de espessura, tá? Eu estou trazendo agora esse daqui, tá? Ele é um aparelho um pouco mais antigo, da tecla medição, marca muito boa, marca assim já do mercado aí, alguns anos no mercado. E esse aqui é mais fácil de calibrar de todos, tá? E o mais prático esse daqui. Ele tem uma tecla, um teclado bem resumido aqui, bem suprimido, tá vendo? Então esse aqui eu recomendaria para quem assim está iniciando aí sua vida na inspeção de ME, beleza? Só um detalhe sobre cabeçote, tá? Eu estou usando um aqui, esse daqui é específico ou fabricado para medição de espessura em alta temperatura. Tem que ficar esperto porque se você for usar um cabeçote que não tem especificação para alta temperatura, ou seja, temperatura superior a 60 graus. Os cabeçotes que vêm com o aparelho, normalmente, eles têm temperatura de até 60 graus, você consegue medir sem problema, tá? E cabeçotes para alta temperatura são específicos que resistem, claro, a essa temperatura. Além do mais, medindo sobre temperatura fora desse range de 60 graus, você precisa seguir o procedimento da BEND PR-031 para fazer as correções a quente. Você tem dois métodos lá, o método teórico e o método prático que você precisa consultar o PR-031 e lá tem todas as diretivas para você fazer isso, tá? Lembrando que isso aqui é para pessoal que usa equipamento, mas sabendo que para emitir laudos de ME, essa espessura para vaso de pressão, para outro equipamento legalizado aí, sobre alguma norma, você precisa ter sua qualificação em nível 1 de ultrassom, que é o ME. Mais uma vez, busca lá no site da BEND, toda a informação pertinente a isso aí, beleza? Então vamos para o vídeo. Esse aqui é bem simples, tá? Muito simples mesmo, ó. É o SMP Top, que seria uma versão melhorada da vega medição da época, tá? E eles lançaram atrás. Tem o modo de calibrar, muito prático também, você pode entrar na área e tranquilamente aí você conseguir sua calibração. Em português, que é importante, tá? Já usei muito dele, recomendo quem tiver ele, não descarte, ele é muito bom, ele atende muito bem. Então a calibração, gente, é o seguinte, ó. Esse bloco aqui na frente, ó, é um bloco de aço carbono, tá? Ele tem 4 milímetros, olha, 5 milímetros, 4 é o outro, 5 milímetros. Então, você ligou o aparelho, ele vai iniciar sozinho, tá? E aí ele vai, na última medição que ele gravou, você vai pegar seu acoplante, tá? Vai pegar seu acoplante, vai colocá-lo aqui na basezinha aqui desse bloquinho, Vai acoplar, segurar, apertar a tecla padrão, ele vai fazer a leitura do padrão. Vamos dar para vocês verem aí, tá? Ó, vou botar aqui, tá vendo? A tecla é essa daqui, você vai apertar, vai aparecer padrão. 5 milímetros, então ele já fez uma calibração para aço carbono, que você pode medir com aquela espessura que ele vai reconhecer, ó. Esse é o padrão de 20, tá vendo? 15, 14.9, 10, tá vendo? 7, aqui é o de 5, e aqui é o de 3.1. Inclusive, você pode medir até altas espessuras, ó. Eu tenho aqui uma peça de aço de carbono, tá vendo? Uma peça muito espessa, de quase 140 milímetros, que eu consigo pegar também a espessura nessa condição aqui, ó. Muito legal. Essa facilidade que ele tem de você, deixa eu ver, aí, 137, tá vendo? É que na cana fica os vertidos. Mas é 137 milímetros. Então, tá pegando tranquilo, peguei a trena aqui, verifiquei a espessura e vi que ela bate de fato 137 milímetros. Ela, 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 ela realmente, ele tá medindo. Então, é um aparelho muito bom, tá, um aparelho que você consegue utilizar na área, robusto, aguenta muito, muita atividade diária, tá, ele aguenta ficar várias horas ligado. Então, esse daqui, por exemplo, já tem alguns anos com a gente, e a gente sempre manda pra calibração, tá? Você manda ele pra verificação em laboratório, e o pessoal verifica, ele sempre retorna com boas indicações. Já outros, a gente não tem esse sucesso, mas o SMP Top teve uma edição muito bom até hoje. Só lembrando, sobre o nosso canal, que precisa de sua ajuda, precisa do seu like aí, pra você continuar fazendo esse, dando esse apoio pra gente, dando esse, dando essa moral aí com o seu like, seus comentários, beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe no comentário, que aí, aos poucos, eu vou responder. Devido à correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tanto tempo assim, mas, se assim que puder, a gente entra em contato e faz essas respostas aí. Se não souber a resposta, a gente procura quem sabe, beleza? Valeu, abraço, até mais!